Mas meu Deus do céu, tamo que tamo hoje, não chulinho? Que que é isso que chegou aqui gente? Sushi Nog veio até a cartinha, calma, vamos ler a cartinha, ai que legal Querido Cate Paulinho, fico contente em preparar esses sushis nessa noite especial para vocês de comemoração de dois anos de casamento Feliz boda de algodão para vocês e que Deus abençoe com a... Com alegria, amor, saúde e prosperidade Que nossos sushis carinhosamente preparados tragam a vocês uma noite de alegria Com carinho, Tamires Nogueira e Sushi Nog, equipe Sushi Nog E gente olha que delicadeza, hachi do Sushi Nog, veio o adesivinho, veio o encarte E olha que delicadeza da Tamires, mandou até um vinho pra gente Espera ai que a produção, acabo de receber aqui no meu ponto Que a Tamires também gente, tem um espaço de vinho, Nogueiras Vinho, olha só que legal Então além do sushi, tem um vinho também, olha que bacana Nossa senhora hein, e aí? E daí? Sensacional Sensacional, olha a cara dele Juro que vou parar de falar do sushi Nog, mas é só a última informaçãozinha O sushi Nog, ele atende, ele é uma empresa aqui de Tapeva E eles atendem apenas delivery E eventos também E eventos Olha o que que sobrou Olha o que que sobrou aqui Uma mão, uma mão passou ali ó Uma mão passou ali ó Olha o que que sobrou aqui gente Olha a barca Olha o que sobrou na parte de vinho Cadê? Não tem nada E pra você que ama comida japonesa e é fã da comida oriental Quando vocês tiverem ou for fazer uma festinha com os amigos e tudo mais Super recomendado É, e eu vou deixar então o contato da Tamires, do sushi Nog aqui Arrasta a tela e fala